Eu só saio desse caritó para os braços do verdadeiro amor. Maria do Caritó é uma deliciosa história sobre liberdade e a procura do amor. Eu não aguento mais esse fogareio debaixo de minha saia. Tudo com muito humor. Um filme pra rir e se emocionar. Palmas para ela! Fazer promessa que acabasse dos outros é fácil. Maria do Caritó, 31 de outubro, no cinema. Olha pra isso, minha roupinha inteira. Olha pra isso, minha roupinha inteira.